Primeiro eu quero aplaudir um time que deu a chance pra outro time burro, ridículo, esdrúxulo, a cara do seu presidente, o reflexo do seu treinador. A gestão do esporte clube do Recife colocou pro torcedor a maior vergonha já vista. Acabou o ano. Sabe em que posição o esporte tá agora, meus amores? Oitavo colocado. Ah, Nicolau, mas tem chance? Falta-se! Entendeu? Nesse exato momento aqui, o esporte sai oitavo colocado por culpa de todo mundo que está dentro do esporte. E tomara que... Olha, tomara! Eu imploro pra que sejam todos cobrados. Todos cobrados. Sem tirar nem pôr. Todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa no cartório. Pelo amor de Deus, cara. Acabou o ano de uma forma catastrófica. E o pior, o Vitória deu várias e várias, inúmeras e inúmeras chances. Chances! Chances! Pro esporte fazer o gol. A bandeira é uma coisa ridícula. Se aquilo é jogador, minha avó é, meu irmão. Esse cara aí tem que voltar nadando pro Uruguai. Esse cara aí tem que... É assim, meu Deus. Dá vontade de falar tanta coisa, mas eu não posso. Eu não posso. Mas pensa numa vergonha. Eu disse a vocês, não ganha. Não ganha, do Vitória. Eu disse a vocês aqui os dias passados todinho. Todo mundo, Nicolau, não é teus tanto esporte, não. É a realidade, meu amigo. É a realidade. Love se machuca no primeiro tempo. Love sai e coloca João. É o Peglo! Peglo! Ele colocou Peglo! Escutem! Ele colocou Peglo! Isso aí é uma coisa ridícula! Isso é... Gente, como é que um cara desse pede pra sair e o presidente chupa pra ele ficar? Como é? Foi isso que aconteceu. E não foi uma vez só, tá? Anderson Moreira, ele pediu demissão, mas não deixaram ele ir. E ele ficou também porque ele é um menino pra dizer que quer ir, não é? Claro que ele queria ser bajulado. Fica, meu amorzinho, fica. E foi isso que aconteceu. Hoje o esporte é um reflexo de toda essa vergonha e humilhação que eles fizeram nós passarmos. Tá bom? O esporte vira chacota por um momento que era pra estar na Serie A do Campeonato Brasileiro. Hoje, como eu até disse aqui, era pra ser um jogo de disputar título com a vitória. Nem isso o esporte conseguiu. Nem enfrentar um time vencedor com cachaça, com chances pra fazer o gol, o esporte conseguiu. Totalmente nulo dentro de campo. No segundo tempo, o Anderson Moreira erra mais uma vez a deixar a bandeira que já tem perdido três chances. O pessoal coloca a culpa em Diego Sona, tudo bem. Andou em campo, talvez não era pra jogar pra ele. Por que não colocou Fabrício Daniel? A culpa é do técnico, cara. Quem manda, quem desmanda, quem tira e quem coloca é o técnico. É o técnico. Só que a culpa é toda. Genial. Do genial Yuri Romão. Que no começo do ano disse que é carga, que vai montar tempo pra subir. Cala tua boca. Pum! Esdrúxulo. Safado. Entendeu? Você é um cara que foge das decisões. Você foge das suas responsabilidades. Se você está no esporte por interesse, saia. Aqui você não é bem-vindo e nunca vai ser. E você assinou a ata. Você assinou o papel da maior vergonha da história do esporte. Um acesso na mão que você deixou escorregar. Porque sabe onde você está nesse exato momento? Eu nem sei. Mas você está fora do Brasil. Por quê? Porque você primeiro ia pra Portugal e depois ia pra Arábia Saudita de vez de estar com o seu elenco, apoiando, liberando o real. Ah, Nicolás, mas é como eu digo, nada ia adiantar se ele estivesse aqui ou não. Mas não era pra ele estar fora da decisão. Não era pra ele estar fora. Fábio Mota, presidente do Vitória, estava no meio do torcedor hoje, antes do jogo começar. Ah, foi campeão. E no momento bom do esporte, Yuri Romão esteve presente, esteve perto do torcedor? Isso é importante. Você tratar bem aquele que é o maior cliente. Aquele que é o maior patrimônio da história do esporte. E essa merda aqui já vinha sendo anunciada há muito tempo. E você cego. Mentira. Você se fez. Porque o pior cego é aquele que vem e que não quer enxergar. Se nesse momento o esporte tivesse uma série do campeonato brasileiro, o seu trabalho teria sido ridículo também. Porque nada vai me dizer e me convencer que esse segundo turno do esporte, totalmente esdrústulo dessa maneira, você beijar o pé de um técnico pra ele ficar no comando da sua equipe, sabendo que o esporte é esporte. O esporte não é a casa da tua mãe não, meu irmão. O esporte não é a tua casa não, que tu bota pra dentro e bota pra fora quem tu quiser. A lá é a tua. O esporte é do torcedor. E sempre foi e sempre vai ser. No dia 13 de maio de 1905, há 117 anos atrás, Guilherme de Aquino fez esse clube, essa instituição, pra todos aqueles que amam incondicionalmente e que ficam independente de derrota, tristeza, alegria ou títulos. E a gente vai ficar. E a gente ficou. Porque o esporte praticamente tem chance matemática, mas pra mim não sobe mais. É muito complicado, porque tem que vencer e torcer pra vários conflitos. O esporte hoje é oitavo. O esporte de Anderson Moreira conseguiu ser oitavo na tabela de classificação de uma série B, onde eles foram dentro do G4, já foi líder, mas ficou dentro do G4 por tantas e tantas rodadas. E ele falou, viu? E o Uri Romão falou, porque ele é o sábio. Esse panaca, esse pateta, esse esdruxo, esse palhaço, esse cabra safado. Não, porque... É... É, é, é... A gente saiu do G4, mas depois quando o jogo foi todo dia, ficou tudo igual, a gente voltou. Tem que ficar todo mundo da mãozinha dada. Nem em Recife ele estava. Nem em Recife ele estava. Como falar? Como dizer? Como explicar? Tem como? Não tem, irmão. Mais uma vergonha na conta dessa gestão. Ah, mas no financeiro... Lasque. Se lasque. O lugar do esporte deveria estar, desde o ano passado, era Série A. E vocês com mais uma campanha de time ridículo, porque o meu clube que eu conheço, a minha instituição, não é essa, não. Que está sendo representada por pessoas que não sabem de uma cor a violeta. Acaba-se o ano do esporte clube do Recife hoje, quase que por matematicamente. Onde o esporte, ele... É muito difícil, irmão. É muito difícil. É muito difícil. Os torcedores caravana e mais caravana para ir para Salvador. Entraram lá no fim do primeiro tempo. Nem viram lá, poderiam perder três gols cara a cara. E os jogadores, o que é que fizeram? Tem que ter muita coragem para atuar dessa maneira aí, sem temer a torcida organizada, viu? Tem que ter muita coragem para atuar e para sair derrotado. Entendeu? Depois dessa postura todinha aí, e voltar para Recife. O torcedor é o que fica. E eu disse a vocês, o torcedor é o que fica. O torcedor é o que vai sofrer. O torcedor é o que vai ficar. O torcedor é o que vai ficar chorando, triste. Porque daqui a pouco o Anderson Moreira está em uma equipe de Série B. Enfrentando o esporte ano que vem. E a gente, como é que fica? E a gente, como é que fica? Lascado em mais uma segunda divisão. Por culpa de presidente. Por culpa de diretor. E por culpa de outro executivo que faz parte. Que é mais um espantalho do que qualquer outra coisa. É ridículo a forma que trataram a torcida. E eu sempre vou dizer aqui. Independente do acesso que era de extrema importância. Era obrigação esse ano. O acesso era obrigação. Por dois anos seguidos a gente vai ficar na Série B. Por dois anos seguidos os mesmos problemas, viu? Contratações que eles não acertam. Goleiro que eles não trazem bem. Contrataram o Renan, ridículo. Denis, patético. Jordan entrou nos últimos jogos. Entrou contra o Atlético-Venice. Não levou gol. Mas, mas, a gente tem que aplaudir. Cala tua boca, merda! Cala tua boca! Respeita o torcedor. Respeita quem paga o salário dos atletas. Respeita quem aumenta o número de sócios. Quem está com o esporte independente de qualquer situação. Respeite. Tenha respeito. Tenha empatia. Por quem ama essa instituição incondicionalmente. Porque, pra quem tem esse amor que jamais se apartará do peito. Pra quem tem essa paixão que nunca se acabará. Respeite. Que é melhor. Respeite. Porque você não deve ser rubro negro. E se você deve ser, deve ser de uma ala. Que aprendeu a torcer a partir de agora. E se é que sabe. E se é que sabe. Porque quem diz ser torcedor, não está viajando. Quem se diz ser torcedor, quando um profissional que é técnico, pede pra sair. Tchau. Tchau. O esporte é maior que tudo. O esporte tem que ser, em todos os cantos do mundo, maior que qualquer profissional. Magrão se foi. Meu maior ídolo. Maior ídolo da história do esporte clube do Recife. Se foi. Ninguém acabou. Ninguém morreu. E você, Yuri Romão. Prendeu um técnico. Ridículo. Burro. Que não fez nada pro esporte. Se auto-sabotou. Se auto-sabotou no comando do esporte. Brigou com o torcedor. Confrontou o torcedor. Pediu demissão. E você não quis tirar ele do cargo. Você é um incompetente. Você é um esdrúxulo. E você é o que todo mundo já disse que você é. Bota aí, por seus interesses. Porque pelo esporte você não tá. E você prova hoje. Prova hoje. Quase que por matematicamente, sem chances. A sua equipe que você dirige. A sua instituição que hoje você está à frente, no cargo máximo. Fica sem asserirado o Campeonato Brasileiro. O torcedor está envergonhado e com razão. Mas sabe por que está envergonhado? Porque quem fica é a gente. Quem se lasca é o torcedor. Entendeu? Quem sofre é o torcedor. Não é você não, meu irmão. Não é você não, querido. Tá bom? Você tá em Portugal, Arábia Saudita, comendo carne de outro, tomando vinho. Merda de resolver negócio do esporte. Presidente que é presidente tem que ter pulso. Presidente que é presidente tem que ter sangue vermelho e preto. Presidente que é presidente tem que estar independente do momento da equipe. Com a equipe. E você não esteve. Você mandou os seus burros da sua carroceria de gente ridícula e becil. E está à frente do esporte hoje. Com um técnico totalmente descrente. E totalmente inerte. E totalmente nada a ver com a história do Esporte Clube do Recife. Com a história da instituição do Esporte Clube do Recife. Com tudo. Ele pediu demissão. Ele confrontou o torcedor. Ele disse que a Ilha do Retiro não empunhava medo de ninguém. Ele disse que a Ponte Preta não se sentia assustada com a Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro completamente lotada. Torcedor que pegou caravana e minha caravana para ir para Salvador. Para ir para o Frasqueirão em Natal. Que apoiou. E ele simplesmente falou um negócio desse. E você simplesmente como um cara patético. Um cara que não tem. E que não me representa. E não representa nenhum torcedor do esporte. Você deixou ele dentro do cargo. E nessa mesma coletiva. Minutos atrás. Ele tinha levado 3 gols em 30 minutos. De uma Ponte Preta que brigava por rebaixamento. Então está tudo aí. Os sinais foram dados. Estão mais que claros. A culpa é sua. A culpa é sua.